Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o primeiro carro da divisão Motor Sport da BMW que contava com motor de 6 cilindros em linha aspirado com 280 cv e 33 kg de torque nesse caso uma versão de homologação para as ruas, mas esse carro foi desenvolvido para as competições da FIA inclusive até o grafismo dos bancos lembram aquela versão de competição que no vídeo de hoje estaremos levando para dar um rolê pelas estradas do México então se você gosta da ideia, me deixa um like aí no vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito e ative as notificações, beleza? Sem mais enrolação, bora levar essa máquina para acelerar Esse daqui é um dos poucos BMWs com motor central depois dele só a BMW 8 que oferecia esse mesmo tipo de configuração isso porque ele foi inteiramente desenvolvido para poder participar do campeonato da FIA então ele até recebeu uma atenção especial da Lamborghini que auxiliou no projeto para que fosse um carro dinamicamente de pista mesmo e a gente vê isso até nesse carro aqui que é uma versão civil do modelo que tem um equilíbrio impecável é um carro muito prazeroso de se dirigir porém é um carro que não vendeu muito bem você vê que o primeiro produto motor esporte da BMW não deu muito certo com relação às vendas só foi atingir o sucesso com a BMW M3 mais de 10 anos depois que aquela sim fez sucesso porque eu acho que estava mais dentro daquilo que o público buscava de um carro para se usar no dia a dia digamos que essa M1 não é muito amigável para se usar para comprar pão para fazer compras ela é um carro mais esportivão mesmo talvez por isso não tenha vendido muito bem mas o fato é que hoje em dia esse carro tem um valor colecionável altíssimo e é um carro que tem um papel muito importante para a história da BMW se não me engano ele foi um dos carros de celeiro do Forza Horizon 1 que inclusive é um dos melhores Forza Horizon até hoje e é muito legal você ver toda essa história por trás de um BMW que acabou ficando esquecido um BMW que pode ser considerado como injustiçado porque ele teve a sua versão de competição que inclusive eu já até fiz vídeo no Forza 7 de corrida com aquele carro vou estar deixando o link aqui em cima para vocês verem com uma dinâmica muito boa até mesmo nessa versão de rua é um carro que anda bem, é bem equilibrado e é interessante você ver um BMW com motor central um tipo de configuração que você não vê muito nem hoje em dia a gente vê só o i8 que tem essa configuração mas você vê que são dois modelos de épocas diferentes então é um BMW bem diferentão e ele representou o ápice da esportividade da equipe de corridas da Lamborghini, da BMW que trabalharam juntas para desenvolver esse carro aqui o motor aspirado ele não tem, claro, a brutalidade dos motores biturbo de hoje em dia o downsize mas é um carro que entrega uma linearidade na aceleração que acaba sendo um carro bem previsível e bem equilibrado é isso que eu gosto nesse carro aqui ele está modificado com um kit de padaria básico então, assim, nada que altere a essência dele quando era zero quilômetro e eu estou vendo que ele é um carro muito dinâmico faz curva bem, é um carro extremamente baixo com um centro de gravidade bem baixo também então é um carro muito prazeroso de se dirigir e que hoje tem um valor colecionável altíssimo e você conhecia a história desse carro aqui? deixe sua opinião nos comentários que eu vou finalizando o vídeo por aqui muito obrigado a todos tudo de bom pra vocês valeu, falou